Há mais de 10 anos, um jovem espanhol chamado Fernando Alonso foi o pole position aqui. O primeiro passo de uma grande carreira em uma corrida que também mostrou a primeira vitória de Kimi Raikkonen. O grande prêmio da Malásia tem um traçado que desafia os pilotos mais talentosos e serve para que os olheiros da Fórmula 1 descubram novos talentos. Cinco curvas à esquerda e dez à direita formam um percurso de 5,5 quilômetros de Sepang, um circuito no qual o clima sempre ameaça influenciar. Os pilotos estão sujeitos a forças acima de 4G em áreas de frenagem forte em quatro dessas curvas e duas delas estão no final das zonas de DRS, na entrada da curva 1 e na curva 15. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Williams na pole à frente. Música 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 Ok, entrando na volta 3 agora. DRS foi ativado. Música 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 Esta é sua última volta. Última volta da corrida. A diferença de tempo do carro de trás é de 1,0 segundo. Música 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 Então é mais uma vitória fantástica da Williams. Música 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 Então é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos. É um bom resultado para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? É uma difícil decisão, mas vou de Pascal Wehrlein. Já vimos o talento dele em outras categorias, e é bom ver que ele é capaz de causar o mesmo impacto na Fórmula 1. Vamos ver como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Depois de toda a empolgação, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida. Obrigado. 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 Obrigado.